Música Fala galera Master Games, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje, retornando um pouco ao estilo antigo do canal Que é um estilo bem simples, mas que funciona muito bem pra passar informação Eu quero falar com vocês sobre um jogo que eu estou com expectativa muito grande Que se chama Hello Neighbor Bem, sempre em filmes eu via uma história como na Casa Monstro e muitos outros Que sempre tem um vizinho maluco, um vizinho assassino, um vizinho que sempre tem algum segredo E eu nunca vi isso sendo passado em alguma experiência que eu possa viver aquilo Bem, essa é a proposta desse jogo E a inovação que esse jogo traz é a inteligência artificial do vizinho, do personagem que é o vizinho Bem, qual é o conceito do jogo? Bem, ele é praticamente um survival horror, com alguns puzzles táticos Ou seja, qual é o seu objetivo? É entrar na casa do seu vizinho e descobrir o segredo que ele tem Ele tem algum segredo que é muito cabuloso e você tem que descobrir Vai que ele é um assassino, vai que ele tem ET guardado na casa dele Sei lá, cara, você tem que descobrir E bem, o jogo ele roda com a Unreal Engine 4 E ele tem um estilo bem cartunesco mesmo E, cara, tá simplesmente bonito Por enquanto só saiu a pré-alpha dele, certo? Se você quiser se inscrever pra tentar jogar a pré-alpha Eu vou estar deixando o link aqui na descrição que você pode se inscrever, ok? E bem, o jogo tá pra sair em setembro de 2017, ok? Bem, ele tem algumas perseguições naquele estilo bem outlast mesmo, sabe? E, cara, simplesmente quando ele aparece dá um desespero do caramba Só de você ver os vídeos Tem youtubers brasileiros que já fizeram vídeo jogando a pré-alpha desse jogo, ok? E, cara, só de você ver esse cara correndo atrás de você Você pegando os objetos pra interagir Já dá um desespero E o da hora é que, cara, nunca vai repetir os sustos A inteligência artificial que esse personagem tá tendo Que eles estão trabalhando Tá muito foda Então, se você tentar entrar pela porta da frente E você repetir isso pelo menos umas três vezes Ou duas mesmo Ele, no próximo dia Ele já vai trancar a porta Então, cara, nunca vai ser uma gameplay igual a outra E os sustos também Beleza, galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo E também compartilhe nas redes sociais pra ajudar na divulgação Se você quiser ver mais vídeos como esse Se inscreva no canal Beleza, galera, então é isso Muito obrigado E falow Tchau 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 Tchau